Olá a todos, estamos aqui para a primeira lição em vídeo de uma nova aplicação que se chama 4M Idea. Este Idea, como vamos chamá-lo a partir de hoje, é uma aplicação de CAD desenvolvida por uma empresa chamada 4M, oriunda da Grécia. É uma aplicação que é baseada, é uma solução BIM e é uma aplicação que tem como intuito focar-se no mercado da construção, arquitetura, portanto, para tal tem uma série de funções específicas para além daquilo que podemos chamar as funções estándares de CAD deste tipo de aplicação. Tem um interface muito amigável, bastante flexível, muito fácil de utilizar. Podemos aqui fazer o design de arquitetura, renderização, criar filmes virtuais que percorrem os modelos que podemos aqui criar no software e, portanto, podemos criar aquilo que são modelos inteligentes. Pronto, iremos ter obviamente oportunidade ao longo deste curso para explicar o que é isto dos modelos inteligentes. Este é o aspecto geral da aplicação, portanto, parece-me bastante fácil de entender e de trabalhar. Tem um aspecto semelhante àquilo que o AutoCAD tinha há alguns anos atrás. E podemos ver aqui assim, portanto, temos aqui uma barra superior de menus. Esta barra superior tem acesso a todos os comandos do software. Portanto, podemos ver aqui assim o menu desenhar todas as funções típicas e semelhantes àquilo que o AutoCAD possui. Portanto, linhas, raios, círculos, elipses, o que seja. Portanto, dimensionar a mesma situação. Modificar, apagar, copiar, espelhar. Portanto, imensas funções que qualquer utilizador AutoCAD ou IntelliCAD, obviamente, vai reconhecer imediatamente. Portanto, tem um uso muito semelhante. E para qualquer utilizador com alguma experiência desse tipo de aplicações, irá reconhecer rapidamente e irá ter uma adaptação muito fácil aqui ao nosso IDEA. Temos depois alguns menus específicos. Estes menus Autorreg, Autobuild, PhotoID, WalkID e o menu Plus. Estes sim têm, então, funções específicas que têm a ver com este conceito do IDEA. Isto porque este IDEA pertence a uma família de aplicações que são focadas, por exemplo, para a AVAC, para projetos de gás, projetos elétricos. E todos eles têm uma integração, partilham informação entre eles. Este IDEA faz a parte de arquitetura e tem estas funções específicas. Mas todas estas aplicações, este pacote de aplicações, tem como base uma aplicação que se chama 4M-CAD, que no fundo está como base deste IDEA também, através destas funções. Podemos ver um bocadinho, ou compreender, através destas funções do desenhado e mencionado modificar. Portanto, são as funções que existem como base neste 4M-CAD. E que servem também de suporte às funções específicas desta arquitetura. Outras características importantes deste IDEA é o facto de ter compatibilidade total com o formato DWG. Portanto, a empresa também pertence ao consórcio OpenDWG. E, com isso, também temos a possibilidade de importar e exportar fecheiros para AutoCAD ou para este tipo de aplicações similares. Aqui a nível, então, da interface. Portanto, menus superiores. Temos aqui, depois, uma série grande de barras de ferramentas com ícones que podem ser perfeitamente configuráveis, arrastáveis para onde o utilizador quiser e definir quais são aquelas que estão visíveis ou invisíveis. Portanto, não há qualquer problema nisso. Portanto, é bastante flexível. Portanto, temos aqui, assim, uma caixa onde temos aqui algumas características específicas que vamos compreender depois ao longo do curso que têm a ver com o edifício, ou com os edifícios que vamos aqui poder depois construir e vocês no vosso trabalho, como é óbvio. Área gráfica de desenho, portanto, muito similar àquilo que podem ver em termos de AutoCADs. A barra de linha de comandos, por assim dizer, onde as mensagens também vão sendo mostradas e onde depois vão sendo deslocadas para cima. Portanto, mas é a área onde podemos interagir com o software. E, por último, uma barra inferior onde temos aqui mensagens sobre os comandos. Portanto, onde aparecem, de facto, aqui algumas coisas. E uma área depois com coordenadas e outros ícones que permitem ter um acesso rápido ou um atalho para fazer determinadas configurações específicas também, que vamos compreender ao longo deste curso, relativas aqui ao software. Portanto, esta primeira aula tem como objetivo passar-vos um bocadinho esta mensagem daquilo que faz o IDEA e mostrar-vos, de um modo mais ou menos genérico, o aspecto standard do IDEA também. Portanto, espero que sejam connosco ao longo da totalidade deste curso. Vamos ter 49 lições. E, obviamente, como vamos também dizer muitas vezes ao longo do curso, aliás, é um lugar comum, referindo-lo quase no final de todos os vídeos, qualquer suporte ou ajuda, dúvida, ponto menos claro que passe ou que não passe, no caso, nestes vídeos, estaremos cá para vos dar todo o suporte. E, da nossa parte, espero que tirem partido, de facto, das funcionalidades que o programa vos pode oferecer. E, da nossa parte, espero que tirem partido, de facto, das funcionalidades que o programa vos pode oferecer. E, da nossa parte, espero que tirem partido, de facto, das funcionalidades que o programa vos pode oferecer.